Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, temos algumas notícias aqui E uma delas é bem polêmica Eu vou começar o vídeo logo com a mais polêmica, beleza? As outras são mais de boa Mas fica até o final que tem muita notícia legal aqui Não é só polêmica, né? Enfim, galera Vocês sabem que a Microsoft quando adquiriu a Bethesda Ela falou, o Phil Spencer veio a público e falou Olha, a gente vai avaliar caso a caso o que vai ser exclusivo E o que não vai ser exclusivo do Xbox No caso da Bethesda E aí, mais à frente, ela falou Olha, vocês vão jogar melhor E vão jogar os conteúdos exclusivos da Bethesda Em boa parte exclusivo no Xbox, né? Vocês não jogarão Muita gente vai ficar de fora aí no Playstation Isso porque na época não foi exigido nada da Microsoft A Microsoft foi de boa, fez aquisição Entenderam os órgãos reguladores Como eu já mostrei pra vocês aqui em vídeo Que a ausência de um The Elder Scrolls 6 não ia afetar tanto assim o Playstation e tudo mais Hoje o Playstation está realmente com medo, né? Com receio de perder Call of Duty Porque é a galinha dos ovos de ouro da Sony E um dos motivos pelos quais ela tem medo É porque a Microsoft já foi implacável com ela E é esse tipo de Microsoft que está faltando É esse tipo de Xbox que está faltando Porque a Sony pode comprar tudo A Sony pode fazer tudo e o Xbox não pode fazer nada Tem que ser a mocinha da história A mamãezinha da Sony Não! E aí vem uma notícia como essa que eu quero mostrar pra vocês Redfall seria originalmente lançado no Playstation 5 também, né? Mas a Microsoft exigiu que fosse cancelado no Playstation 5 A Microsoft exigiu Não vai ter Redfall no Playstation A gente quer focar o nosso conteúdo da empresa Que nós pagamos mais de 7 bilhões Nós queremos focar na nossa plataforma Pro nosso público Tá errado o Xbox? Não, por quê? Primeiro porque Redfall é uma IP nova Então, pra que lançar uma IP nova Que nunca veio antes Pra plataforma rival Pra plataforma concorrente Segundo Se nós estivéssemos falando de uma plataforma Que colaborasse com o Xbox Se o Playstation fosse aquela plataforma Que não ferrasse o Xbox o tempo todo Como vem ferrando há anos Comprando exclusividade disso Pagando pra jogo não entrar em serviço Se nós estivéssemos lidando com uma empresa Que fosse maleável, né? Fosse mais colaborativa Menos restritiva Menos restritiva Que tivesse uma rivalidade Mas fosse uma rivalidade mais justa Aí tudo bem Eu ia ficar do lado do Playstation E falar Pô, o Playstation nunca ferrou o Xbox Pra que fazer isso, né, mano? E tal Mas mesmo assim Como o Redfall é uma IP nova Não tem obrigação nenhuma de sair Eu falaria isso do Elder Scrolls, vai Pra que fazer o Elder Scrolls ser exclusivo Se ele já saiu antes pro Playstation? É chato e tal Pra que fazer isso? Ainda mais o Playstation sendo tão colaborativo e tal O que não é É o contrário disso que eu tô falando O Playstation só ferra o Xbox o tempo todo E não é só o Xbox Ferra todo mundo, né? Quem ele puder brigar Pra assumir a liderança Ele puder passar rasteira O Playstation vai passar rasteira E acabou Aí eu fico feliz, tá? Me desculpa Me desculpa Não tenho fanboyolismo Pra nenhum dos dois lados Eu gosto mais do Xbox Sou declarado fã do Xbox Se tiver o mesmo jogo No Playstation ou no Xbox Eu vou sempre optar por jogar no Xbox Porque eu prefiro jogar no ecossistema Xbox Porém Eu não tô falando isso aqui Porque eu gosto mais do Xbox, tá? Eu tô falando isso daqui Porque é o que é justo Uma plataforma que só ferrou a outra Tem que também ser ferrado por essa outra Não é justo hoje a Microsoft vir lá Ai meu Deus, vamos lançar tudo A gente comprou a empresa Mas vamos lançar tudo lá no Playstation Não Tem que ter conteúdo exclusivo sim Porque a própria Sony Cresceu no mercado de games Com exclusividade Compra de exclusividade E aí vem essa notícia No entanto, como foi dito Pelo próprio diretor do jogo Harvey Smith Em entrevista ao portal IGN A equipe de desenvolvimento Originalmente estava planejando Lançar Redfall Também no Playstation 5 E aí eles disseram o seguinte Mas os planos mudaram por completo Após a Bethesda ser adquirida Pela Microsoft Aí eu lembrei Da declaração recente da Blizzard Que disse que não tem planos De lançar Diablo 4 no Xbox Game Pass Sabe quem vai derrubar isso da Blizzard por terra? A Microsoft se ela fechar a aquisição Porque se ela fechar a aquisição A Blizzard querendo ou não Ela vai pertencer à Microsoft A Microsoft faz o que quiser com as IPs Por outro lado A Blizzard também não vai ter que arrecadar dinheiro Para a Activision Então, né Ela está tranquila Beleza Se a Microsoft quer colocar no serviço E chamar assinante É problema dela Agora a gente pertence a ela mesmo É ela que decide Então assim Eu acho que a Blizzard não vai ficar ofendida Porque Ah não Nossa a gente não queria Não Eles não querem Hoje Porque hoje O posicionamento da empresa é um Devido ao fato Dela querer vender o produto E não que boa parte da galera Jogue pelo Game Pass É questão de negócios Depois estando na mão da Microsoft Eles não estão nem aí Eles vão continuar dando suporte ali Tudo mais Cuidando Porque o salarinho deles Estão ganhando do mesmo jeito Né A filosofia muda Já que vai pertencer A outra cabeça Vamos assim dizer E aí A Bethesda Ao ser adquirida Aí, né Na época Os desenvolvedores receberam Ordens De se concentrar Nas versões Para PC e Xbox Game Pass Olha só O que que a Mamãe Soft Fez com A Mamãe Sony, né Fomos adquiridos Pela Microsoft E foi uma mudança Com C maiúsculo Eles entraram E disseram Sem versão Playstation 5 Nós não queremos O nosso jogo No Playstation 5 Esse jogo Vai ser um dos nossos Exclusivos Vai rodar apenas No PC Xbox E Game Pass Quem quiser jogar Tem todas essas alternativas Mas no Playstation Não Aí entra aquilo Que eu vejo Alguns fanboys Do Playstation Falar Quando a gente fala assim Poxa Podia vir o Final Fantasy 7 Remake pro Xbox Nem é Do Playstation A IP A IP é da Square Sabe Por que que a Square Aceitou fazer esse negócio Tudo bem Eu sei que a parceria Entre elas Gera mó grana Eu sei que a resposta É dinheiro, tá ligado Mas por que que a Sony Foi tão restritiva A ponto de impedir As pessoas de jogarem Por tantos anos Né galera Pô, já tá o que Uns 3 anos Que o jogo lançou Não vai vir pro Xbox Tão cedo Se vier um dia Vai demorar Então O que que a gente Pode dizer aqui Eu falava E aí galera Como é que fica A gente quer jogar Um Final Fantasy Eu comprei um Play 4 Joguei um Final Fantasy 7 Remake Inclusive é um remake Sensacional Tá galera Gostei demais Mas assim Eu tive que comprar Um Playstation Não tive A mesma coisa Agora quem quiser jogar Jogos como Redfall O Elder Scrolls 6 Vai ter que comprar Um Xbox Ou o Xbox É bonzinho Cara O Xbox É bonzinho Ele lança no PC Ele lança no console E lança no Game Pass Você pode jogar Via Nuve Então Alguma coisa do Xbox Meu querido Por mais fanático Por mais fanático Que você seja Pela plataforma Rival do Xbox Você vai ter que Baixar a cabeça E assinar Um Game Pass Comprar o jogo No PC Ou comprar Um Xbox Para poder jogar Isso é ruim Para nós Consumidores E isso Vem sendo feito Pela Sony Há muitos anos Então não tem como Hoje Eu chegar aqui Questionar Oh Microsoft Como assim Deixava sair lá Para os caras Não posso fazer isso Porque a Sony Nunca fez isso Pela gente E tem mais um detalhe Eu nunca vi Nenhum Nenhum Defensor de Playstation Falar Pô Sacanagem Deixa jogar lá Deixa os caras jogar O jogo é da Square O Final Fantasy é da Square Deixa os caras jogar lá Eu não vi isso Eu não vi quando a Sony Comprou a IP Do Spider-Man Eu não vi ninguém Pedindo Põe aí nos Consoles do Xbox Deixa só um ano Dois anos Exclusivo Lança lá Deixa os caras jogar Spider-Man é do povo Mano É de todo mundo Porque é assim que eu vejo Galera É assim que eu vejo Mas infelizmente Infelizmente Como não há colaboração Né Do lado de lá O lado de cá Tem que pôr Pra ferrar mesmo Tá certíssimo Você Xbox Mete exclusividade Nisso aí Tá Sou contra Sou contra Eu quero que todo mundo jogue Eu sou a favor de todo mundo jogar Mas eu sou mais contra ainda Que uma empresa Que sempre foi restritiva E canalha A ponto de impedir Que nós que estamos aqui Do outro lado Joguemos certos jogos Saia ganhando nessa história É muito É muito Sabe cara É um negócio assim Que você É de ficar indignado Sabe Já pensou Se os jogos do Xbox Chegam no Playstation Que desaforo O Playstation Boicotando o Xbox Impedindo a gente De jogar Tantos anos Tem que pôr Pra ferrar mesmo Eu falo isso Não como fanboy Eu falo isso Como fã de videogames Tá Já que a gente Já que a gente tem que comprar Um Playstation Pra jogar jogos De terceiros Nem jogo da Sony Não tô falando de God of War Aqui Não tô falando de The Last of Us Mas já que nós Temos que comprar um Playstation Deixo pra jogar jogos De terceiros A Microsoft Tem que comprar as empresas E tornar os jogos exclusivos Infelizmente Porque isso é uma guerra De consoles As duas empresas Estão guerreando Entre si E infelizmente Quem perde Com toda essa guerra Babaca De exclusividade Somos nós Mas pau que dá em Chico Tem que dar em Francisco Se é justo a Sony fazer É justo a Microsoft Fazer também Esse é o meu posicionamento Aqui na primeira parte Desse vídeo Beleza Por outro lado O diretor do jogo Alega que isso No final foi bom E permitiu que a equipe Tivesse menos motivos Pra se preocupar Em otimizar o jogo Em outra plataforma Foi só melhor pro Xbox Sabe por que galera? Se esse jogo sai Pro Xbox Pro Playstation Aí iam ter que se preocupar Em otimizar o jogo No Playstation Aí o jogo não ia ficar Muito bom lá Não ia ficar muito bom aqui Sabe o que que iam dizer? Ah, esses jogos do Xbox É tudo lixo É tudo porcaria É tudo mal otimizado Cheio de bug Tudo cagado Esses jogos não prestam Tá vendo aí ó A Microsoft comprou a Bethesda Eu não jogo nem no Playstation Essa porcaria desse Redfall Era isso que eu ia dizer Já vão queimar o jogo Já vão dizer que o jogo é ruim Que o jogo é uma porcaria Não porque o jogo vai ser ruim Ou uma porcaria Talvez seja Não sei Não joguei ainda É cedo pra falar Mas eu tô dizendo assim Vão dizer Vão dizer Mesmo que o jogo For a coisa mais legal do mundo Que é uma porcaria Só porque É pertencente hoje ao Xbox Vai sair no Game Pass Sabe o que vão dizer? Ah É padrão Game Pass Essa porcaria E vão torcer Mano Vão torcer Pra vir cheio de bugs E problemas Porque é assim Que o fanboy pensa Não o fã de games Só o fanboy Beleza? Ele também lembra Que lançaram o jogo No serviço Game Pass Que tem 30 milhões de usuários Ele deixa bem claro Que não sabe o número exato De assinantes Pode tornar O jogo mais popular Entre os jogadores Que podem testar Redfall será lançado Agora dia 2 de maio Pretendo jogar Galera Nossa meu Deus do céu Tem muito jogo na fila Mano Meu Deus O Xbox esse ano Tá arregaçando hein galera Tá arrepiando Mas ele será lançado Dia 2 de maio de 2023 Pra PC Consoles Xbox Chegará Day One Pelo meio Por meio né Do Xbox Game Pass Beleza? A próxima notícia Também sobre Redfall Quero aqui agradecer Até o meu amigo Julius né Julius Caixista aí Que trouxe pra mim Essa notícia ali Nos comentários Fui dar uma checada Realmente ó Arkane né Tá trabalhando em Redfall Pra remover O requisito De estar sempre online No jogo A equipe está atualmente Trabalhando ativamente Pra remover Esse requisito O requisito sempre online Que eu achei Uma bola fora Tá vamos lá Agora é hora da crítica também Aqui a gente não fica Passando pano na cabeça Ai meu Deus É porque é do Xbox Eu vou apoiar tudo Não Esse negócio de sempre online Cara Se o cara vai jogar sozinho Pra que obrigar o cara Ficar sempre online Sabe Isso é uma babaquice Que a Arkane criou ali Cara E que alguns jogos criam Né Outriders mesmo As vezes eu queria jogar sozinho De boa Tava com problema no servidor Eu não conseguia jogar Dependendo de servidor Dependendo de estar sempre online Tá errado isso daí galera Até porque o jogo vai sair Em mídia física E se o cara quiser instalar E jogar offline Não vai conseguir Então ó Parabéns por retirar isso Não faz mais do que obrigação O Arkane Não era nem pra você estar pensando Em colocar esse jogo só online Tá errado aí Mas parabéns Pelo menos reconheceu o erro E tá voltando atrás Isso é bom Isso é ótimo pra gente Tá Porque isso ia queimar bastante A venda do jogo Tá E o sempre online em Redfall Que se aplica até mesmo No modo single player Né Exatamente Esse requisito não foi bem aceito Pelos jogadores E muitos odeiam Muitos odeiam com força Essa regra Eu sou um dos que não apoia Isso aqui Eu não apoio Eu juro pra vocês Meu hype diminuiu Pra caramba em Redfall Quando eu descobri isso aqui Cara O pessoal que acompanha As lives na Twitch Viu como eu fiquei indignado Pô E se eu quiser jogar sozinho E se acabar a internet Aqui em casa De vez em quando Acaba a internet direta Eu vou ficar sem jogar Chegar às vezes cansado Quero tirar um barato ali Jogar Nem que seja sozinho Não vou poder Já não tenho compartilhamento De save com os amigos Né Você já não compartilha o progresso Você só compartilha nível Isso e aquilo Então achei uma bola fora Né Da empresa Mas que bom Que eles estão voltando atrás Agora por meio de uma entrevista Airogamer O diretor do jogo Harvey Smith Revelou Que sua equipe está atualmente Trabalhando pra mudar A forma como o jogo funciona Pra permitir o jogo offline No single player Parabéns Gostei E eles disseram Nós estamos ouvindo E já começamos a trabalhar Pra resolver esse problema No futuro Teremos que fazer algumas coisas Como criptografar Seus jogos salvos E fazer muito trabalho De interface de usuário Pra oferecer suporte a isso Pensasse nisso antes Desde o começo Pra evitar essa trabalheira Agora né meu Pô Pelo amor de Deus né E então estamos investigando Não tenho que prometer nada Mas estamos investigando E trabalhando ativamente Pra consertar isso no futuro Então assim Não chega a ser uma promessa Tá galera Então vamos esperar isso aqui E qualquer novidade aí Que eu souber Eu trago pra vocês aqui No vídeo uma notícia Tá bom Por enquanto não tá confirmado Ainda que isso vai de fato acontecer Harvey Smith também É... Entrou em mais detalhes Sobre o Redfall Foi originalmente desenvolvido Como jogo online E não pelo motivo Que você pode imaginar Não há loja no jogo Não há microtransações Disse Smith Antecipando-se a qualquer suspeita De que a exigência De estar sempre online É apenas estar sempre pronto Pra vender mais coisas Ele explica Que o jogo foi projetado Pra estar sempre online Pra ajudar a Arcane A entender melhor Como as pessoas jogam E quando enfrentam as dificuldades Isso nos permite Fazer algumas coisas Relacionadas à acessibilidade Isso nos permite Obter telemetria Por exemplo Se todo mundo cair Da escada e morrer Caramba Fica visível E podemos ajustar O código de escala Existem razões Pelas quais fazemos isso Ok Tá bem justificado Né galera Quer dizer Eles querem ver Onde o jogo Às vezes pode falhar Pode prejudicar o gamer E consertar Tá Mas arrumem outra alternativa Não tirem o direito Do gamer jogar offline É um direito do cara Já pensou O cara que tá comprando Mídia física Disso daqui Aí estimula ainda mais O cara Pra que tem mídia física De um jogo que é só online Não faz nem sentido Nem precisa ser Mídia física Eu vou instalar Offline pra que? Se eu não vou jogar Né Não tem como jogar Offline Então acho que eles Têm que consertar sim E parabéns pela postura Aí Tá bom? E agora nós temos aqui Galera O programa ID Xbox já pagou Mais de 4 bilhões A desenvolvedores independentes Isso aqui é o Xbox Investindo nos jogos indies Tá Muita gente critica Jogo indie Fala que o Xbox Só tem jogo lixo Que o Xbox Que me passa Tem um monte de jogo indie Que isso é péssimo Isso é ruim Galera Lá no Playstation Também Eu já assinei a Plus Lá também tem jogo indie Lá também tem Um monte de jogo indie Isso é natural O jogo indie Ele é um respiro Pra indústria Falta de criatividade Às vezes você joga Um jogo Um jogo triple A Ele é cansativo Ele tem 800 mil horas Mas é 800 mil horas Fazendo a mesma coisa Anda aqui Abre baú ali Pega não sei o que aqui Pega coletável lá Os jogos independentes Eles costumam ser mais criativos Tem jogo indie ruim? Tem Pô Tem muito jogo indie ruim Mas tem muito jogo indie De extrema qualidade Sabe Jogos que realmente Você olha e você fala Mano Que jogo bacana cara Sabe Que esse jogo Dá uma surra Em muito triple A E muita gente fica aí Ai meu Deus Os gráficos Não sei o que Que gráfico 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 Tem jogo que é pixel art E tem mais qualidade Do que muito jogo Que tem o fotorrealismo Né Então galera A gente precisa repensar Como gamer Minha opinião Vocês não precisam Concordar comigo não É só como eu vejo os games A gente tem que repensar O que é importante No mundo dos games É o gráfico bonito Ou é um jogo Que tem o conjunto da obra Que seja bonito Mas que tenha qualidade Mas isso tem um gasto Muito grande na indústria Um custo muito grande E esse custo vai ser repassado Você vai ter que pagar Mais caro no jogo Até pra produzir jogo indie Hoje tá muito caro Tá A produção de jogo Hoje aumentou muito Como tudo na vida Tá muito caro Né E Então assim O que que você prefere Um jogo Que te entrega Às vezes 10 horas 12 horas 6 horas De uma gameplay bacana Gostosa Que não te enjoa Que não te cansa Que te diverte Faz até você Querer zerar ele Pela segunda vez De tão legal Que o jogo é Ou você prefere Um jogo Que você joga 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 E cansa E fala Tá e a novidade Eu quero zerar Mas não consigo Demora Demora Chato É isso Sabe Ah o jogo é lindo Meu Deus Eu fico olhando as árvores Olhando a água Eu olho os outros personagens Acho lindo Mas é só isso que o jogo tem Tá ligado Não tem conteúdo Jogo vazio Jogo Tem um monte de coisa Mas é tipo Vá até ali E pegue um anel Aí você vai lá Mata os mesmos inimigos Pega o anel Leva até o cara É isso que a galera quer É essa a definição De jogo bom De jogo de qualidade Pra mim A qualidade está No quanto o jogo Consegue te satisfazer E te divertir Eu vou dar um exemplo Eu joguei recentemente O Bloodstine De Ritual of the Night Foi um dos jogos Mais deliciosos Deliciosos Que eu joguei Na minha vida Sério Foi um dos jogos Sensacionais Sabe aquele jogo Que você fala assim Eu vou jogar só Cara Toda vez que eu ia jogar A noite Não dava certo Eu ia jogar Vai 11 horas da noite Vou só dar uma Uma jogadinha Até meia noite Uma horinha só Ou meia horinha 11 e meia Até meia noite 11 horas Até meia noite Galera Não dava certo Eu ia até as 3 da manhã Fala Putz Amanhã eu tenho que acordar Pra fazer vídeo Um monte de coisa E eu fui dormir tarde Porque o jogo é tão gostoso Tão envolvente Que você fica horas E horas E horas Galera Eu vejo isso Como videogame Aquele jogo Que você joga Por prazer Não aquele jogo Que você se sente Obrigado Eu quero começar Outro jogo Mas eu só vou começar Depois que eu terminar Esse Mas tá tão cansativo Acho que eu não vou nem jogar Eu vou assistir alguma coisa Não tem hora Que a gente pensa assim Ah, eu não vou nem jogar Porque pra eu jogar Esse jogo Que eu tô cansado E eu não quero começar outro Eu prefiro não jogar Então galera Repensem bem Antes de criticar Jogo indie Porque tem muito jogo indie Que é muito bom E a Microsoft Com ID e Xbox Já pagou Mais de 4 bilhões Investiu uma grana violenta Pra que mais jogos indies Fossem lançados pra gente Lançado há 10 anos Mais de 3 mil jogos Foram levados ao Xbox E 4 bilhões de dólares Foram pagos Aos desenvolvedores Através do programa É a Microsoft Financiando o jogo indie Pra gente ter jogo de qualidade Inclusive recentemente Eu joguei um jogo Chamado Journey to the Savage Planet Que é um jogo fantástico De exploração espacial Que eu nunca tinha jogado Eu juro pra vocês Que eu tinha um baita preconceito Com o jogo Falava Ah, aqueles joguinhos De ficar andando na fase Ah, descobrindo item Não sei o que Ah não, isso aí Não tô afim de jogar isso não A 505 Games Me enviou o jogo Galera E eu falei Ah, vou experimentar Como trabalho, né Fazer conteúdo ali Se eu gostar do jogo Eu continuo jogando Terminei o jogo em coop Com meu amigo Laio O jogo foi uma delícia O jogo sensacional Pra mim Pro meu gosto Me divertiu horrores Né E é um jogo Com uma pegada mais independente É um jogo, né Com um orçamento menor Mas é um jogo De extrema qualidade Pelo menos pro meu gosto Beleza? Então tá aí O IGX Box Lançado em 2013 Os desenvolvedores inscritos No programa Têm direito a dois kits De desenvolvimento E até acesso A Engines A Engines Como a Unity De forma totalmente gratuita Realmente aí Apoiando Olha os jogos Slime Rancher Dead Cells Spiritfire Tunic Hades Cuphead Cara Teve muito investimento Da Microsoft Mais de 4 bilhões De dólares pagos E mais de 3 mil títulos Né É Hoje o IGX Box Trabalha com Com desenvolvedores De 100 países Ao redor do mundo Tá aí galera Olha o orgulho E isso me dá orgulho Sabe Do Xbox Eu gosto disso No Xbox Também estamos empolgados Em ajudar a desenvolver Os desenvolvedores A participar dos programas Como o Game Pass Que ajudam a encontrar O público Tanto quanto ajudam Os jogadores A encontrar novos jogos favoritos Afirma Chris Carla Diretora do programa Microsoft Isso aqui me enche de orgulho Cara As vezes eu reclamo Da Microsoft Tem problema Não é perfeito Xbox não é perfeito Mas esse tipo de coisa aqui Eu tenho que aplaudir Cara E eu aplaudo mesmo Do fundo do coração Parabéns pela iniciativa Espero que outras empresas Façam o mesmo Tá Porque Não só você está ajudando O desenvolvedor Como você está gerando Aquilo que você busca Que é grana Né E está levando jogo De qualidade a mais pessoas Está fazendo mais pessoas Encontrar tudo isso Graças ao IGX Box E o Xbox Game Pass Beleza galera Essa é a minha visão Minha opinião sobre tudo Não fiquem tristes Chateados comigo Se tem alguma coisa Que eu falei Que você não concordou Deixa sua perspectiva Seu ponto de vista Aí nos comentários Assim como Deixa o seu like Porque você não gostou Do que eu falei Que você precisa Destestar o vídeo Alguma coisa Esse vídeo Pode ter sido legal Para você Então deixa o like Por favor E deixe também A sua inscrição Não esqueça De se inscrever no canal Tá bom Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto